Galera, beleza? Bom, vem aqui para você que está começando a tocar bateria agora há pouco tempo, está iniciando nos seus estudos, venho aqui para trazer alguns exercícios para desenvolver a sua técnica. E uma delas é um solo de bateria usando bumbo e caixa com um grupo de semicolcheias, ok? Um solinho fácil para você desenvolver usando bumbo e caixa em semicolcheia. Vamos lá! Vamos lá! Música... Música... Esse exercício de agora é o mesmo exercício do anterior. Porém, o anterior, ele começava a execução com a mão direita. Esse exercício de agora você vai começar com a mão esquerda. E outra coisa, uma dica, estude sempre com o metrônomo, com o clique. Este andamento que eu estou usando é 110 BPMs, ok? Então vamos ao próximo exercício. Essas foram as dicas que eu deixo para vocês aqui no meu canal desta semana. E eu quero encorajar você a clicar aqui, nesse link aqui do lado, para você se inscrever no meu canal e toda semana você receber os vídeos novos. Estarei abordando muitos assuntos aqui no meu canal. Estarei abordando muitos assuntos aqui no meu canal, exercícios para desenvolver a tua técnica, na verdade te ajudar a desenvolver a tua técnica, o dom que há sobre você. E abordando muitos outros assuntos, encontrando com alguns amigos e discutindo assuntos na nossa área baterística. Então você que é batera, você que deseja aprimorar o dom que há sobre você, vem para cá para o meu canal, que aqui eu vou estar sempre postando alguma coisa. Então clique aqui nesse link, se inscreva no meu canal e se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos. E outra coisa, se você deseja se aprofundar mais em conhecimento, então também está aqui nas descrições desse vídeo, você vai achar o link da minha escola online. É a Escola de Ministros Trazendo a Arca. Lá você vai ter um curso completo de bateria no módulo 1 e módulo 2, no módulo intermediário. E ali você vai estar tendo assuntos mais elaborados para você. Então está aí, além das aulas de bateria, tem outros instrumentos também. Então está aí, Escola de Ministros Trazendo a Arca é uma opção para você estudar, mesmo na distância. É escola online, tá? Então não esquece, clica aqui e se inscreva no meu canal. E até breve!